Então a partir de hoje, esse daqui é o restaurante da Aninha. Esse é o seu novo empreendimento, Aninha. Oi, galerinha. Eu sou a Aninha. Eu tinha que sair às pressas da minha cidade. Entrei nesse trem correndo, porque minha cidade foi invadida por zumbis. Agora eu vou sobreviver no Brookhaven sozinha, porque ninguém conseguiu vir comigo. Senhores passageiros, acabamos de chegar no Brookhaven. Favor desembarcar à direita. Ai, galerinha, chegamos. Bora comigo nessa aventura? Já vai deixando seu like aí embaixo e bora comigo. Olha, que lugar é esse? Bora, bora conhecer o Brookhaven. Olha, galerinha, que casa bonita. Tá. Eu nunca vi uma casa assim. Lá na minha cidade é tudo destruído, tudo bagunçado. E até tem uma prainha aqui perto. Eu acho que eu vou ficar aqui. Amanhã eu vou tentar procurar um emprego. Tomara que eu consiga, porque senão eu vou morar na rua. Boa noite, galerinha. No dia seguinte... Nossa, galerinha, amanheceu o dia. E tá na hora de me procurar um emprego. Olha como o dia tá lindo. Eu vou chamar meu amiguinho pra gente ir bem rápido. O nome dele é Laikinho. Aqui no 3, nos comentários. Um, dois, três. Vem, Laikinho! Ei, filhotinho. Já deixou o like? Deixa o like. Sobe o escala aí embaixo. Meu dedinho pra cima. Deixa o like. E se inscreva no canal. Deixa o like. E ativa o sininho. Deixa o like. Like, like. Deixa o like, filhotinho. É isso aí, galerinha. Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal. E ativando o sininho. E agora eu já procurei um monte, um monte de coisas aqui. Tem sorveteria, tem padaria, tem pizza. Eu só preciso procurar um lugar pra trabalhar, galerinha. Eu acho que eu vou escolher a pizzaria. Vamos lá pra ver se ela tem um emprego pra me dar. Oi, moça. Ei, bom dia, garotinha. O que você tá fazendo aqui? Bom dia. Eu tô procurando um emprego, moça. Você tem? Ah, garotinha. Você quer um emprego? Eu acho, então, que você teve seu dia de sorte. Eba! Eu acabei de mandar embora o meu faxineiro. E você está contratada. Eba! Então, quando começamos? Ah, pode falar. Eu nunca mais volto aqui. Nunca mais. Eu vou embora na cidade porque eu até ia trabalhar nesse lugar. Ah, 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 ah! Que isso, moça? Ele tá bem? Ah, relaxa. Ele tá bem, sim. É que deu algum probleminha e ele teve que... Ele se demitiu, na verdade. Entra, entra. Vamos entrando, vamos entrando. Nossa Ó, essa daqui é a minha pizzaria E você pode ficar à vontade pra limpar ela todinha Que linda Então, garotinha, antes de você começar a arrumar tudo aqui Pode ir lá colocar seu uniforme Vem cá que eu vou te mostrar onde que tá Tá bom Ele tá aqui nessas caixinhas aqui Aí você pega e vai lá no vestiário, tá bom? Ok Eu já tô te esperando Estou pronta Agora eu vou lá pra limpar tudo E ganhar uma graninha pra me ajudar Tomara que ela fica feliz com o meu trabalho Vamos lá Oi, eu já tô pronto Pronto, garotinha Agora você pode ir lhe pegar o seu pau de sua vassoura E eu já vou te falar o que você tem que fazer Tá bom Ó, agora que você já pegou sua vassoura Eu vou falar o que você tem que fazer pra mim hoje Primeiro você vai ali lavar o banheiro Depois você pega e limpa a escada Aí você pega e limpa o chão Aham E depois você pega e limpa aquela mesa ali Que tá com as pizzas Aham É... Aí depois você pega e limpa os vidros Aham Vou precisar que você vá no mercado pra mim também Nossa, muita coisa E daqui a pouco eu falo o restante É... Então é isso, garotinha Pode fazer aqui É muita coisa que você tem que fazer hoje Então, bora começar Nossa Primeiro eu vou lavar o chão Depois eu vou pegar os pratos que tá aqui Depois eu vou lavar a escada E depois... E depois eu vou lavar o banheiro Ai, galerinha Eu acho que é muita coisa pra fazer Então, bora pro trabalho Agora eu vou lá no mercado, tá? Não demora Que você tem muita coisa pra fazer hoje ainda, hein, garotinha Tá bom Uou, uou, uou Eu preciso chegar lá A tempo Senão... Senão ela briga comigo Eu tenho que chegar a tempo Faianinha, faianinha Ai, cadê aquela menina, hein? Ela tá demorando demais O meu último funcionário demorava só 4 minutos Faz 5 minutos que ela foi e não voltou ainda Ai, ai, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui Trouxe as compras Já não era sem tempo Você demorou demais Coloca as compras ali E vai logo limpar o frigorífico que eu te pedi Meu Deus, tá bom, tá bom Ai, meu Deus, que frio Que frio Eu já coloquei as sacolas lá E eu tô com muito, muito frio Eu preciso limpar aqui E ela disse pra mim limpar Ai, será quanto que eu vou ganhar? Eu tenho que comprar comida Essas pizzas me dão fome Talvez que se ela me pegar bem Eu compro um pedaço de pizza Ai, que frio, que frio Eu já volto, galerinha Eu tenho que limpar tudo aqui Eu já volto Ai, eu não aguento mais Muito frio, muito frio Eu E ai, garotinha, você já terminou de limpar essa bagunça toda? E o freezer? Eu já limpei o freezer Agora é só limpar o resto Que é o mais aterrorizante Tudo na pizzaria Tá bom, tá bom Vai terminando de limpar as coisas aí Que eu tenho um monte de coisa pra fazer E você E você tá me atrapalhando Tá bom, tá bom Ai, galerinha Agora eu tenho que limpar isso tudo Eu já tô muito, muito cansada E eu nem Eu nem comecei A rinda Vamos lá, galerinha Bora limpar isso tudo Que vai dar um trabalhão E deixa um monte de coraçõezinhos roxos aí nos comentários E eu sou junto Pra vocês me ajudarem a limpar essa bagunça Senão eu não consigo limpar Bora lá, galerinha Bora lá Muitas horas depois Hoje o dia foi muito, muito cansativo E já tá de madrugada E o último cliente já foi E eu preciso limpar isso tudo Já tá de madrugada Meu Deus Eu acho que eu nunca, nunca vou terminar Só falta isso daqui Só falta isso daqui Só falta isso daqui Pronto Já terminei, galerinha Agora chegou a hora de receber Oi Oi É o que? Você terminou de fazer o que eu te pedi? Terminei todinha Ah, tá E então tá na hora de ir embora Eu tenho um monte de coisa pra fazer Aliás Mas e o dinheiro? Dinheiro? O que você vai me dar? Que dinheiro? Você fez um péssimo trabalho Eu não gostei de nada Fico tudo sujo Eu não vou te pagar dinheiro nenhum Amanhã quando você voltar Você tenta fazer tudo melhor Aí quem sabe Eu te dou o seu dinheiro Mas eu limpei isso tudo Você tem que me pagar Vai, vai, vai Eu tenho mais coisa pra fazer Amanhã você volta e eu te pago Aliás Pode ir embora e não volta nunca mais Eu preciso de pessoas competentes E você reclama demais E faz tudo errado Não precisa voltar amanhã Poxa, Vitor Tchau, tchau Meu Deus, galera Eu fiz isso tudo pra nada Ela não quis me pagar E agora, galera Eu não tenho dinheiro pra nada Agora eu vou ter que morar na rua Deu tudo errado Deu tudo errado Vamos procurar um cantinho pra mim dormir Olha, galerinha Tem um shopping ali Eu acho que eu vou tentar morar lá Pra ver se eu consigo algumas coisas Oi Tem alguém aí? Oi, oi Oi, garotinha Tudo bem? Oi O shopping já fechou, tá? Não tem como ficar aqui dentro, não Poxa, vida Eu não tenho nenhum lugar pra ficar E eu só encontrei esse lugar Posso ficar ali só essa noite, por favor? Calma Garotinha, vem aqui O que que tá acontecendo? Eu não consegui entender direito Você falou embolado Olha, eu trabalhei pra uma mulher Na pizzaria Mas eu trabalhei o dia inteiro E ela não me deu dinheiro Aí eu tô Aí eu não tenho dinheiro E com o sem dinheiro Você não consegue nem comer E nem lugar pra morar Garotinha É isso Você tá falando daquela pizzaria ali em cima Que tem ele em cima ali? Sim, é aquela Aquele é o pior lugar pra você trabalhar, garotinha Aquela mulher muito malvada Todo mundo fala assim dela Olha, eu não vou te fechar na mão, tá bom? E eu tava precisando de uma pessoa Que soubesse trabalhar muito bem E eu posso te dar essa chance O que que você acha? Eu trabalho muito, muito bem Olha, vem aqui rapidinho Vem aqui em cima Ok, já tô indo Já tô indo Olha, isso daqui é uma lanchonete Dá pra perceber, né? Tem um lanchão ali em cima É, dá pra perceber Olha, aqui dentro Você consegue fazer os lanchinhos Você já fez lanche alguma vez? Olha, na minha cidade era Eu fazia isso Só que era pão com maionese Pão com maionese? Nossa, que estranho Sim Olha só Aqui você não vai precisar mexer com fogo Então você não precisa tomar cuidado com fogo Mas lógico que vai ficar um pouquinho quente Você vai colocar o hambúrguer aqui em cima E vai ligar o fogo Ele vai ficar quentinho, tá vendo? E aí o hambúrguer fica pronto E você coloca aqui pro pessoal e leva Você consegue fazer isso? Olha, eu vou fingir que eu sou um cliente, tá bom? Tá bom, tá bom Vamos lá, eu vou fingir que eu sou um cliente e você me atende Oi, tudo bem? Boa tarde Oi, tudo bem? Boa tarde Garotinha, você por acaso tem um lanche aí? Um grandão, maior que tiver pra mim, por favor? É claro que sim E tá quanto o lanche? Zero reais pra você Porque você é bem, bem, bem legal Ah, então beleza Vai lá e me traz um lanchão Eu vou estar esperando aqui, tá bom, garotinha? Tá bom Ah, e essa garotinha é bem legal Eu acho que ela vai se dar bem nesse emprego Aqui, pronto, senhor Você já fez, garotinha? Já? Mas ninguém nunca fez um lanche tão rápido igual você Meu Deus, esse é o lanche mais rápido que eu já vi na minha vida Obrigado Depois da pizzaria eu aprendi a fazer as coisas rápidas Ah, lá é horrível mesmo Mas agora falta eu provar, né? Então deixa eu colocar aqui na minha mesinha aqui Vem aqui porque você tem que ver se eu vou gostar ou não Porque isso vai definir se você vai trabalhar ali ou não, beleza? Beleza Então deixa eu pegar o lanche aqui e vamos provar Ai, vamos lá Já tá aqui na minha mão Galerinha, tomara aquele gatinho do meu lanche Deixa eu ver Aninha Oi Aninha Oi Eu não consigo parar de comer esse lanche delicioso É o melhor lanche que eu já comi na minha vida, Ana Ah, muito obrigada, muito obrigada Nossa, eu nem sabia o seu nome e acabei descobrindo só pelo lanche O seu nome é Ana mesmo? Sim, o meu nome é Ana Então esse restaurante tem que ter o seu nome Esse restaurante tem que ser o restaurante da Aninha O que você acha, Ana? Eu acho uma boa, boa ideia Então a partir de hoje, esse daqui é o restaurante da Aninha Esse é o seu novo empreendimento, Aninha Esse é o seu restaurante Eu sou uma janete, na verdade Ela é janete, ela é janete da Aninha Você ficou feliz, Aninha? É claro que sim Olha, eu te dei essa oportunidade porque eu sei que aquela mulher é malvada Porque eu já trabalhei lá uma vez e ela me maltratou muito E eu não quero que você passe por isso Então com muita responsabilidade você vai ter que cuidar da lanchonete da Aninha, tá bom? E agora eu preciso ir Você pode dormir aqui, tem umas caixas aqui Se você colocar um colchãozinho aqui dá até pra você dormir Então eu tô indo lá, tá bom, Aninha? Tchau Tchau, tchau Até amanhã, amanhã às 7 horas abre, tá bom? Até amanhã Ok Tchau, tchau Ai, galerinha, que legal Ele é muito legal Muito, muito Ele me deu uma lanchonete incrível, incrível E um lugar pra dormir Agora deixa eu pegar meu colchãozinho aqui E pronto Agora eu consigo dormir Boa noite, galerinha Que amanhã eu vou ter um longo dia de trabalho No dia seguinte Oi, 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 oi Não tem ninguém trabalhando Ninguém trabalhando por aqui, oi Oi, oi Oi, nossa Eu achei que não ia ter lanche hoje Eu preciso dormir lanche Ai, tá bom, tá bom O que você deseja? Ai, pode abaixar a mão, moça Tô tranquilo Eu desejo um Um lanche grandão O maior que tiver Pode ser, tá bom? Quem é você? Você é nova por aqui? Eu sou nova por aqui Ah, tá Eu não gostava muito do cara que trabalhava aqui O lanche dele não era bom Será que o seu vai ser bom? O meu vai ser bom Ai, eu espero que sim Você dorme aqui dentro? É, eu durmo aqui dentro Nossa, que legal Ai, beleza Eu quero comer o seu lanche Uau, já tá pronto Você é bem rápida, hein? É, eu sou bem rápida Só falta saber se é bom Porque, ó Se não for bom Eu vou procurar outra lanchonete, mano Ah, é muito, muito bom Você vai adorar Ei, você não é aquele menininho lá? O Lipinho? O youtuber que também tem uma irmãzinha Que se chama Ninha? Claro que sou Você me conhece? Eu te conheço Eu sou muito Ah, que legal Calma aí Meu Deus Eu acho que quem é seu fã sou eu Eu acho que quem tem um fã aqui é você Eu acho que eu sou o seu grande fã Esse é o melhor lanche que eu já comi na minha vida Caraca, obrigado Olha, eu vou falar de você no meu canal Eu vou falar pra todo mundo Vim aqui, tá bom? Ai, eu preciso ir lá contar pra galera Eu preciso contar pra Aninha Ai, Aninha Tá bom Eu achei a melhor lancheonete do mundo Galerinha Vocês viram o que acabou de acontecer? O Lipinho, o Lipinho Eu conheço o Lipinho E ele amou o meu lanche E agora ele é o meu fã Uhul Espero que tenha muito cliente aqui pra mim trabalhar muito, muito Vem comigo, galerinha Vamos nessa Eu tô enjoada de comer aquelas pizzas Ai, aqueles funcionários incompetentes Eles não prestam nem pra fazer uma comida gostosa pra mim comer É, mas eu vou comer um hambúrguer mesmo que é o que sobrou Oi, eu quero um hambúrguer Hã? Hã? Você não é aquela garota incompetente que trabalhava pra mim? Hã? Incompetente não Mas trabalhadora sim É, tá, tá Trabalhadora Você quando trabalhava comigo era muito lerda Agora vai lá fazer um hambúrguer pra mim Eu espero que você saiba fazer Ai, tá bom Ei, garotinha Você sabe o que tá fazendo? É claro que sim Eu acho que você não sabe o que você tá fazendo Você nunca nem encostou no fogão Ai, ai Agora vem aí dando uma de cozinheira Eu detesto esse lojo que você fez Ele nem deve tá bom Eu vou comprar mesmo só porque eu tô morrendo de fome Não fala assim comigo E outra Você não pode entrar aqui dentro Hã? Não fala assim comigo Eu sou cliente aqui Vai, vai Senão eu vou ter que chamar o segurança Ai, tá bom, tá bom Eu vou esperar ali fora E eu espero que esse lanche seja bom mesmo Hahahaha Pronto aqui seu lanche Nossa, tava demorando demais Garotinha, cadê o seu patrão? Eu preciso falar com ele Porque você é uma péssima funcionária E eu preciso mostrar pra ele isso Você já tá falando com ele Quê? Como assim, garotinha? Eu sou a patroa aqui E aquela lanchonete é minha Sua lanchonete? Você começou a trabalhar aqui ontem Como assim ela já é sua? Se você não acredita, pergunta a ele Hã? Ele quem? Oi Aninha, tudo bem? O que que tá acontecendo aqui, hein? Eu ouvi uns gritos lá embaixo Sabe essa cliente aqui? É a da pizzaria Ai, que medo Sai de perto dela, Aninha Sai de perto dela Olha, moça Você não já tá proibida de vir aqui no shopping, não? Você me maltratou quando eu era criança E maltratou a Aninha também, tá bom? É, eu não maltratei ninguém Eu sou uma ótima patroa É nada, não é nada Olha só A Aninha é dona dessa loja aqui agora E você tem que respeitar ela, tá? Se você vir aqui, você tem que tratar ela bem Porque ela é a patroa aqui Eu sou o dono do resto do shopping Como assim? Até ontem eu tava limpando o chão da minha pizzaria E agora ela é dona daqui Sabe por que isso tá acontecendo? Porque você está diante da melhor A melhor fazedora de lanche do Brookhaven Você fica humilhando ela e esqueceu de provar o lanche dela Pera aí Eu já vou te dar um pra você provar E você vai ver do que eu estou falando Essa menina é incrível Ela é incrível Só menina Deixa eu pegar o lanche aqui Não acredito, não acredito nisso Pronto, tá aqui, ó Pega aqui e experimenta Se você... Você deveria ter experimentado antes de falar isso com ela Ela é a melhor de todas Nossa Nossa Eu não acredito Então quer dizer que é verdade Esse é o melhor lanche que eu já comi em toda a minha vida Eu te falei Eu não acredito Foi você que fez, garotinha Sim, é claro que sim Nossa Então eu devo muitas desculpas pra você Porque eu não deveria ter falado assim com você Você é uma pessoa muito competente Olha, garotinha Eu tenho uma vaga de emprego É... Dessa vez você não quer trabalhar comigo, não? Vai ser tudo diferente Calma, Calminha, calma Calma Ela está falando Ela está falando pra você trabalhar com ela Por que você está falando de mim? Trabalhar pra ela Mas nunca 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 mais vamos trabalhar pra você Ah é? Tá bom, então Fica aí que eu já vou embora Já era pra ter ido Há muito tempo Eu tô pedindo a fome Já Ai, Ana, isso foi muito engraçado O trabalho da Ela foi demais Vamos voltar ao trabalho, Aninha Até daqui a pouco Passa lá embaixo depois Pra gente comer uma pizza aqui na pizzaria do shopping Ok, ok Tchau, tchau, Aninha Tchau, tchau E ai, filhotinhos Eu sou a Aninha, hoje gravando Mais um vídeo pra vocês De Roblox E esse aqui com o Lipinho Ai, vai começar o vídeo da Aninha Eu amo o vídeo da Aninha Eu amo assistir todos os vídeos dela E você, galera? E vocês, galera? O que vocês gostam de assistir No Youtube? Eu gosto de assistir O canal da Aninha A Aninha assistiu o canal da Aninha Me deu uma fome, uma fome Mamãe, mamãe, mamãe Acorda, mãe Acorda, mãe Hã? Que gritaria é essa, menino? O que você quer? Mamãe, mamãe Vai começar daqui a pouco o videozinho da Ana E eu quero muito um hambúrguer, mãe Filho, você sabe que não tem como comprar nada agora Tá chovendo muito? O entregador nem vai subir aqui Ah, menino tá chovendo tanto Ai, sai, sai Mãe, tá molhando muito Hã? Filho, eu já te falei Não tem como A mamãe vai ter que te dar comida mesmo Ah, não, mãe Eu quero hambúrguer, quero hambúrguer Hambúrguer, hambúrguer Quero hambúrguer, quero hambúrguer do shopping Eu quero hambúrguer do shopping Não faz isso com a mamãe Mamãe já te falou Não tem como ir, meu filho Você tá complicando tudo Ah, tá Você não quer comprar pra mim Porque você não me ama Eu já entendi, mãe Você não me ama Por isso que você não quer comprar o hambúrguer pra mim Filho, eu te amo sim Você tem que parar com isso Peraí, eu vou ir lá sim comprar o seu hambúrguer Mas não é por causa disso Eu te amo sim Você tem que parar com isso Não, é tudo na hora que você quer Então você vai comprar o hambúrguer, mamãe Eu vou comprar o seu hambúrguer E você tá muito mimado, meu filho Você tem que me escutar Ah, não tá nada, mãe Vai lá comprar, por favor Mãe, eu tô com muita fome Muita, 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 muita fome, mãe Beleza então, filho Deseje sorte pra mamãe A mamãe vai lá comprar o seu hambúrguer Tchau Ai, tá bom, mamãe Vai com Deus Ai, eu amo a minha mamãe Porque ela vai comprar o hambúrguer pra mim agora Eu amo ela porque é de tudo que ela já fez por mim, galera Vocês nem imaginam Bora assistir um videozinho da Ana Nossa, que chuva, que chuva Acredito que eu li perfeito Eu ir lá comprar o hambúrguer essa hora Olha como tá chovendo Ai, mas eu gosto de ver ele feliz Então eu vou lá Me desejem sorte, galerinha Ai, meu Deus, tá chovendo muito Vamos nessa Ai, eu preciso de comida Por favor, alguém me ajuda Nossa, olha como tá toda alagada a rua Eu nem sei como eu vou conseguir chegar lá no shopping Eu acho que não vai dar certo Eu vou ter que voltar pra casa Olha, tem um carro chegando Eu acho que eu vou conseguir Eu acho que eu vou conseguir Me ajuda, moça Por favor, me ajuda Nossa, moça Eu tô com muito frio, muito E eu tô morrendo de fome Pode me ajudar, por favor Nossa, calma, garotinha Eu vou te ajudar Mas entra aqui no shopping Tá chovendo muito Ok Você tá com fome? Eu tô com muita, muita, muita fome Tadinha Calma, garotinha Que a gente tá segura Agora me conta o que aconteceu É, meus pais Eles me abandonaram E me deixaram na rua Aí eu tô morando na rua Nossa, mas você não tem ninguém pra te ajudar? Não Olha, então eu posso te ajudar Eu vim aqui pegar um hambúrguer pro meu filho E se você quiser comprar E se você quiser um Eu posso comprar um pra você É, pode me dar um Eu tô com muita, muita fome Calma, calma Você já vai comer Ok Tá bom, garotinha Deixa eu só pegar o seu lanche aqui E aí a gente conversa mais um pouco Ok, ok Eu quero saber o que aconteceu com você Ai, é uma longa, longa história Você quer saber mesmo? É claro que eu quero Eu quero saber tudo Eu quero poder te ajudar Ok Algumas horas depois Ai, meu Deus Eu não acredito que você passou por tudo isso E peraí Eu já tô atrasada Meu filho tá morrendo de fome Eu tenho que levar o lanche dele Mas eu não posso te deixar aqui Você quer ir comigo? Eu quero Então vamos Vamos E agora eu vou pegar o lanche dele E agora eu vou ter que levar o lanche de fome muito da minha ajuda, então eu trouxe ela pra casa. Mamãe, vem aqui, vem aqui rapidinho, mas só vocês. Aninha, fica aí rapidinho, já falo com você, tá, mano? Ok. O que que foi, meu filho? Mamãe, mamãe, olha só. Mamãe, trouxe o seu lanche. Era só pra você trazer um lanche e não outra criança pra disputar os meus presentes. Hã? Por que você tá falando assim, meu filho? Ela precisava da nossa ajuda. Mamãe, olha só, daqui a pouco a chuva vai parar. E quando a chuva parar, eu não quero que ela fique aqui, tá bom? Porque eu não tenho espaço no meu quarto. Passa o lanche pra cá, mamãe. Mas, meu filho, a nossa casa é uma mansão enorme. Tem espaço pra você e pra ela. E tadinha, se ela ficar na rua, ela vai morar aonde? Ela nem tem casa. Ai, mamãe, eu não sei. Eu não sei se eu sei que eu não quero dividir nada, mas tá bom. Passa o lanche pra cá. Eu vou ficar aqui, jogando no meu computador, tá bom, mãe? Poxa, filho, eu não faz isso. Eu fico tão chateada. Eu te trato tão bem. Eu trouxe até o seu hambúrguer. Tava chovendo tanto. Coitadinha dela. Ela tava sem comida. Tá, 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 mãe. Eu também tô sem comida. Passa pra cá logo, mãe. Tá bom, filho. Ah, obrigado, mãe. Agora eu vou jogar um pouco de videogame aqui, tá? Não me incomoda, não. Tá bom, filho. Eu vou ir lá dar umas roupas novas pra ela, porque a dela tá toda molhada. Ai, tá bom, mãe. Tá bom, tá bom. Vai lá. Eu vou jogar um pouquinho de Roblox aqui agora. Aninha, Aninha. Oi, oi. Desculpa, meu filho. É porque ele deve tá com um pouquinho de ciúme. Ele não tá acostumado a interagir com outras crianças. É isso. Ah, tá. Não tem problema, não. E... Que tal a gente colocar outra roupa nova em você? Essa daí tá toda molhada, né? Eu acho uma boa ideia. Vamos, vamos subir. Aqui tem várias roupas. Eu tô jogando aqui, mas eu só tô pensando nisso. Eu já tô entendendo tudo. Olha lá, ó. Aquela garotinha vai roubar o meu lugar e eu não vou ter mais nada. Ai, não acredito. Eu não posso deixar isso acontecer, galera. Eu vou ter que dar um jeito de tirar ela daqui. Nossa, ficou linda, linda em mim. Eu sabia que você ia gostar. Aninha. Oi. Agora a gente precisa ir lá embaixo que a gente tem que comer logo porque amanhã eu trabalho e você vai ficar conhecendo o seu novo irmão. Ipi. Ok, ok. Vamos lá. Eu espero que vocês se deem bem porque vocês dois são uns anjinhos. Ii. Nossa, que amor linda. Nossa, que peixinhos maravilhosos. Olha esse colorentinho. Crianças, a comida está na mesa. Ok. 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 Comida, comida. Comida, comida. Uhul. Ei. Podem se sentar na mesa. Essa cadeira é minha. Aquela cadeira ali é minha, mãe. Hã? O que foi, meu filho, dessa vez? Aquela cadeira aqui. Você não gostou da comida? Eu quero sentar na minha cadeira. Eu amo comida, mas eu quero sentar na minha cadeira. Você sabe que eu gosto da minha cadeira, mãe. Ai, meu filho, pra que essa besteira agora? Vocês dois estão morrendo de fome. É só sentar na mesa e comer. Verdade. Ai, tá bom então. Fica sentadinho vocês dois aí que eu vou lá terminar de fazer as minhas coisas. Ok. Tá bom? Eu tenho que terminar de arrumar a cozinha. Tá bom. Ai, ai. Você tá com essa chata aqui. Ah, por que você também tá dando desse jeito? Porque você não é minha irmã. Você é uma menina de rua que vem aqui tomar o meu lugar. Ah, mas eu não queria tomar o lugar de ninguém. Eu precisava de ajuda. Eu tava com muito frio e não tinha comida. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Eu já comi aqui, ó. Ouvindo você falar, eu não senti nada demais. Eu vou falar pro meu computador porque eu não quero ficar sendo seu amigo não. Tá? Tchau. Poxa, por que ele me trata assim? Eu só queria um irmãozinho. Eu não fiz nada demais. Ai, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu tenho que ter um jeito de tirar aquela garota daqui. Ela sentou na minha cadeira e comeu a minha bisteca. Eu tive que comer frango porque dela. Agora, agora eu tô nervoso. Eu tô nervosa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Quer saber? Eu vou ficar ali no meu computador. Eu não quero que ninguém me atrapalhe. Hum? Oi, Lipinho. Você quer um sorvete? O que você quer aqui, garota? Você quer um sorvete? A mamãe me deu. E... E eu queria compartilhar com você. Você quer? Hum, não quero sorvete de ninguém. Olha, me deixa quieto. Vai lá tomar o seu sorvete lá, ô chatona. Porque eu não tenho irmã não, tá? Eu sou sozinho e gosto de ser sozinho. Deixa eu ficar no meu computador quieto. Poxa, por que ele me trata assim? Eu trato ele muito, muito bem. E ele me trata assim, desse jeito. Por quê? Crianças. Oi. Já pro quarto, que amanhã a mamãe tem que trabalhar cedo. E vocês precisam ir dormir. Ok, eu já tô pensando. Ai, tá bom, mãe. Já tô indo, já tô indo. Eu já vou saber mandar um beijinho de boa noite pra vocês. Epa, eu amo. Ei, ei, ei. Essa daí é a minha cama. O que você tá fazendo aí, hein? É porque eu não vi normalmente ninguém aqui. Oh, você, você, você. Tá me deixando nervoso. Hum, eu vou tentar aqui embaixo mesmo, então. Boa noite. Boa noite. Fim da boa noite vocês. Hum, já dormiram? Ai, crianças. Tomara que vocês se dêem bem no futuro. Bem próximo. Por que vocês têm história tão parecida? Eu amo vocês dois. Boa noite, crianças. Eu amo vocês. No dia seguinte. Bom dia, Elipinho. Ai, você que me acordou. Por que você me acordou gritando assim, hein? Porque tá um dia maravilhoso lá fora. Não tem chuva. Ah, não tem chuva. Mas você tá aqui. Seria maravilhoso se você não estivesse aqui, né, Ani? Ah, por que? Por que sim. Por que sim? Agora, agora eu vou ver um pouco de televisão. Você conhece a Aninha 3X? Eu vou ver um pouco de vídeo dela. Conheça. Eu amo ela. Ah, eu sei disso. Porque todo mundo gosta dela. E você agora decidiu gostar também. Olha, deixa eu ficar quietinha aqui assistindo Minha Aninha 3X. Ok. Crianças, crianças. Oi. A mamãe vai no mercado. Eu tenho que fazer umas comprinhas. Ok. E daqui a pouco eu tô voltando, tá bom? Tá bom, mamãe. Se comportem, hein, crianças? Tá bom, olha aqui. Traz o meu chocolate que eu gosto. Tá só pra mim, ok? Tá bom. Aninha, você vai querer o quê? Eu vou querer um chocolate e um Dorito. Tá bom. Eu vou trazer coisas gostosas pra vocês dois. E eu fiz. Eu já volto, hein? Nossa, se você não estivesse aqui, eu ia ter muito mais coisas gostosas. Porque a Luna ia ter que dividir com você. Ah, Lepenho, relaxa. Vamos se divertir assistindo Minha 3X. Bora. Ah, você vai assistir comigo. Se você vai assistir, eu não quero. Eu vou lá pro meu quarto. Ah, não aguento mais, galera. Ah, quer saber? Eu vou ficar aqui pegando um pouquinho de sol. Porque ninguém merece ficar com aquela menina chata lá dentro de casa. Mas eu queria tanto assistir Minha 3X, galera. Mas tá bom. Vou ficar quietinho aqui. Hum, já tive uma ideia, galera. Ai, eu acho que vai ser a melhor ideia que eu já tive nesses tempos todos. Eu tenho algumas decorações de Halloween que eu posso assustar a minha, galera. Mas eu preciso bem quietinho. Olha, ela tá ali ainda. Ela tá ali ainda. Não tá, galera? Olha, ela tá assistindo o desenho. Olha, ela tá assistindo. Beleza. Ai, que legal. Agora a gente precisa deixar aqui bem escuro e pegar as decorações de Halloween, galera. Eu vou dar um susto nela tão grande, tão grande, que ela vai sair correndo daqui e nunca mais vai voltar. Vocês já vão ver, galera. Vocês já vão ver. Deixa eu só pegar aqui. Galerinha, tá tudo pronto lá em cima. Vocês já vão ver o que vai acontecer. Olha só. Peraí, eu só preciso ficar com a carinha bem fofinha pra Aninha cair no meu papo. Boa. Eu acho que assim tá perfeito. Bora lá falar com ela, galera. E aí, Aninha, tudo bem? Tudo, tudo sim. Olha, andei pensando sobre você e eu acho que eu aceito que você seja minha irmã. Ai, que bom, Limpinha. E eu tenho uma surpresa pra você. Tive um presente de irmão. Você quer? Galerinha, será que eu aceito esse presente? Porque parece muito estranho. E aí, Aninha, vai querer o presente ou não? Eu vou querer, eu vou querer. Eu amo presentes. Ah, então beleza, olha só. E lá em cima, é só subir as escadas e você vai ver. Se você se assustar de começo, corra muito. Ai, meu Deus. O que será isso? Isso é uma caveira? Ai, deixa eu passar por ela. Ai, tem essa caveira. Tô com muito medo. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah Você está uma babona! Não! Nossa, cheguei! Ai, mamãe! O que aconteceu aqui? Por que vocês estão gritando? Ele me trolou! Ele me assustou! Por que você fez isso com sua irmã? Vocês estão brincando? Não! Ele fez isso porque iré! Ai, de pia! Por que você está fazendo isso de novo? Sim, mãe! Que eu ia fazer isso se ela continuasse aqui quando não tivesse chuva! E eu vou trolar ela sempre porque eu não quero ela com a irmã! Você não pode adotar ela, mãe! Não adota ela! Lepinha, eu acho que a gente precisa conversar! Porque você eu acho que você esqueceu de onde você veio! Ah, como assim, mãe? Você esqueceu, meu filho que você também é adotado? O que? Eu sou adotado? Como assim adotado, mãe? Essa, pensa direitinho! Eu acho que você está esquecendo a sua história! O que? Galera, eu sou adotado? Deixa eu lembrar! Deixa eu lembrar! Mamãe! Vamos, vamos, filha! Está chovendo muito! Vamos, vamos! Vamos, mamãe! Moças, moças! Por favor, me ajudem! Eu estou com muito frio! E com muita fome! Olha, filha! É um garotinho! Ele está precisando de ajuda! Vamos adotar ele! Não, mamãe! Não, eu não quero! Ai, então... Então, vamos! Garotinho, eu não vou poder te ajudar! É... Vamos, filha! Vamos, corre! Vamos! Ai, socorro! Alguém pode me ajudar! Eu estou com muito frio! Ei, garotinho! Você está precisando de ajuda? Sim, eu estou precisando de muita ajuda! Então vem comigo que eu vou te ajudar! Vem, vem! Eu vou te adotar! Eu vou te dar uma vida melhor! Sério? Você vai fazer isso por mim? É claro que eu vou! Vem comigo, vem! Muito obrigado! Muito obrigado! Nossa, mãe! Eu lembrei de tudo agora! Eu passei pela mesma coisa que a Aninha passou, mãe! É isso que eu estou tentando te falar, filho! Todo tempo, você precisava lembrar de toda a sua história para você poder compreender a Aninha! Aninha! Olha só! Me desculpa por ter sido um irmão ruim! Eu prometo que eu vou tentar ser o melhor irmão do mundo para você, tá bom? Ok, ok! O que você acha da gente jogar um pouquinho de Roblox lá no meu computador agora, Aninha? Eu acho uma boa, 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 boa ideia! Vamos! Vamos! Limpinho, muito obrigada por me aceitar como irmã! Ah, claro que sim, Aninha! Eu que te peço desculpa por ter sido um irmão horrível! Agora vamos jogar um Roblox! Primeiro você, Aninha! Ok, ok! É muito maneiro! É só você clicar aqui, ali e depois clicar aqui! Que legal! Filhos, muito bom, muito bom! Vocês estão se entendendo! Ai, é tão bom ver vocês dois assim! Mamãe! Eu e o Limpinho somos os ótimos, ótimos irmãos! É assim que eu quero ver, meu filho! É assim que eu gosto! Você tratou da sua irmã muito bem! Mas a gente vai jogar um pouquinho de Roblox! Muito obrigada por ter assistido até aqui, galerinha! E... E... Então, garinha, este foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! E já deixa o seu... Like! Um beijo, senhorinha! Tchau, galerinha! Tchau, até a próxima! Até a próxima! Tchau!